Música A equipe de Hashtag News está nas ruas para abordar um assunto que está dando o que falar. Na cidade do Rio de Janeiro está em vigor uma lei que se você jogar lixo nas ruas do centro da cidade, você poderá ser multado. Lá a lei funciona da seguinte maneira. A menor multa é de 157 reais para resíduos pequenos do mesmo tamanho ou menor do que uma lata de alumínio. Para lixos maiores, mas que não ultrapassam um metro cúbico, o valor sobe para 392 reais. Acima de um metro cúbico custará ao infrator 980 reais. A multa pode chegar a 3 mil reais para, por exemplo, uma grande quantidade de entulho. Então nós vamos para as ruas para saber o que as pessoas acham dessa lei. E principalmente para saber se essa lei funcionaria aqui na cidade de Curitiba. Quer saber o resultado dessa pesquisa? Então vem com a gente que a gente mostra para você o que acontece. Então nós estamos aqui nas ruas para saber o que as pessoas acham disso. Estamos aqui com o Tom para saber o que ele acha dessa lei que está vindo em Curitiba, mas que não está funcionando ainda. Tom, o que você acha dessa lei? Você acha que se as pessoas fossem multadas, parariam de jogar lixo na cidade? Acredito que sim. Inclusive seria interessante se existisse uma lei também para as chepas de cigarro, que são um dos maiores, o maior número de bagunça de lixo que tem nas ruas são de chepas de cigarro, na frente das empresas, inclusive, muitas vezes. E é algo que prejudica a visão, a imagem da cidade. A sujeira não traz somente a visão, mas também, como a gente pode ver, os pombos, roedores, essas coisas. Eu acho que pode ajudar sim. Estamos aqui agora com o Rafael. A gente vai saber a opinião dele, o que ele acha que deveria ser feito para as pessoas serem conscientizadas e não jogar lixo nas ruas de Curitiba. Olha, a lei é excelente. O problema é ter fiscalização, como qualquer outra lei que tem nesse país. As leis são maravilhosas, mas o problema é falta policial, falta fiscalização e por isso que não funciona. Seria excelente, porque funcionaria como vários outros lugares do mundo. Certo. Também, algumas pessoas fazem aquela famosa piadinha. Ah, se eu jogar lixo, vou estar tirando o lugar dos caras que fazem a limpeza da rua. O que você acha das pessoas que pensam dessa maneira? Não é necessariamente assim. Tem várias empresas que trabalham dessa forma. Os catadores de papel, de plástico, material reciclável estão sendo cadastrados hoje em dia. Então, eles têm o ganha-pão garantido, independente de qualquer coisa. Então, o lixo na rua não vai afetar ninguém, não vai fazer a diferença para ninguém. Só para nós que a cidade vai ficar mais limpa. Embora conte com 3.580 lixeiras espalhadas pela cidade, todos os dias, 270 toneladas de resíduos são varrentes das ruas da cidade de Curitiba. Pois é. Aqui em Curitiba, essa lei está em vigor desde 2004. A lei prevê multa de 400 reais para quem jogar papéis, anúncios, restos de alimentos ou qualquer outro defrito sobre as vias, passeios, praças, jardinetes e outros lugares públicos. Uma outra lei, que entrou em vigor em fevereiro deste ano, determina a mesma sessão para quem jogar bituca de cigarro em ruas e outros locais públicos. Com multa ou não, o que precisamos entender é que vivemos em comunidade e temos que cuidar de lugar onde moramos. O mundo já está pedindo socorro e ele conta com a ajuda de todos. É isso aí galera, ficamos por aqui e nos vemos logo logo. Até!